A língua veio por qualquer caminho que você quis Atrás, a frente, pão na chava, meio do teito, zigue-zague Arroa! O que a gente vai fazer hoje? Falar putaria O que? Oi? Hã? Hã? Sai aqui Tira as crianças da sala E dá like, se inscreve, vira membro porque a gente tem um monte de conteúdo Só faz E reza, não sai da dívida aqui agora que sempre quis dizer isso Tira as crianças da sala Ah, tá, tá, tá A gente vai fazer isso perto do Natal, a família reúne Informação Ou você abaixa o volume do seu celular ou bota o fone Bota o fone Põe uns fones A gente fez o alfabeto sapatão E aí, claramente, um dos vídeos mais vistos do alfabeto sapatão, qual foi? Sexo, cama, sutra Cama, sutra e sexo, sapatão Então a gente vai fazer uma versão pocket Uma série pocket, né? Um tutorial pocket Exatamente Já que a gente tá no mês festivo Por que não? Nada a ver, né? Não, nada a ver Beleza, mas assim, quem que não gosta de sexo aqui? Rapidinho, eu botei minha perna pra você, tá branca nela Ah, ela é branca sim Até baixei, então Tá bom Estamos num mês festivo, eu vou nessa linha, eu vou nessa linha Vamos A gente tá num mês festivo E como os vídeos que a Dilde falou bombaram por um sucesso de público O que a gente curte fazer, né? Porque a gente gosta de falar disso É muito errado a gente fazer isso, cara De dezembro é festivo por causa do nascimento de Jesus Olha só Na religião de quem? A gente vai fechar o ano com putaria, é isso? Amém É isso, né? Esse canal só dá view quando tem putaria Não, não é putaria A gente vai fechar com informação Informação Realmente Pra gente desmistificar O que é isso que esse canal faz, minha? Desmistificar coisas que são simples Simples Que são do dia a dia Uma amiga minha veio falar comigo Cara, eu vou ficar com uma mulher pela primeira vez Me ajuda aqui Eu tô puçando o seu canal Procurando onde que eu posso achar dicas De como transar Oral ali E aí eu falei Tem um jogo A gente jogou A gente jogou, né? A gente jogou, jogou Mas a gente percebeu que não foi suficiente Porque a parada é assim É um foco A pessoa quer saber o quê? Como fazer o negócio A gente vai falar aqui A gente vai demonstrar Opa A gente vai destrinchar Negócio de negócio A gente vai destrinchar Ok O sexo sapatão Ok Pra não deixar dúvida Porque a gente também recebe muito minha ajuda Que é tipo Ah, como é que eu não sei o quê, né? É, é Como que faz XYZ Então tá, vamos falar do quê hoje? Chupada Vamos jogar na mesa aí Vamos lá, gente Chupada é uma parte essencial do sexo sapatão Na verdade, deveria ser uma parte essencial do sexo de geral De qualquer um Mas aí é com vocês Não tem nada de começo É isso A gente não vai falar sobre sexo hétero Porque depois a gente é heterofóbica Nossa Ah, mas eu posso falar Porque eu tenho vivências E vivências me dizem que homens Eu nem deixei Não, eu só quis dizer que eu nem deixei Não, mas é sério Porque nem todo cara gosta E nem todo cara sabe Muitos caras não sabem Crítica Mas calma Para mim o pior É os caras que acham que sabem Ah, sim, sim E eles acham que estão mudando muito bem, tá ligado? E é tipo Não, olha só Outra coisa que me incomodava muito É que no sexo hétero Os caras veem o oral, a chupada Como preliminar É, não é Então, eles nunca Só param Fica de um pouquinho Para e acabou É É Só pra te deixar excitada Não Porque o resto que tu vai fazer Não vai adiantar pra mim Então dá um porão nessa parte que rola pra mim Inclusive, o percentual Alguém lembra qual o percentual? Segundo estudos que a gente viu no Google Que é importante, tá? Só dezoito Opa, dezoito mulheres Só dezoito mulheres Muito transadas Isso São héteros, tô me engano Só dezoito por cento das mulheres Gozam com penetração Então assim Se esforça ali no clitóris Que é uma coisa importante Para as outras meninas Sabe? As outras Algumas porcentagens que eu não sei fazer 72, é isso? Não, 82 Não, 72 Não, 82 82 Você vai dizer a gente Que eu amo De matemática Vamos fazer esse vídeo Enfim Essa outra galera toda aí Precisa E eu vou dizer que Dezoito por cento Nas minhas amigas Dezoito por cento Vira sem Não tem Ah, não, não Vira zero Vira zero Tipo, das minhas amigas Dezoito por cento delas Essa porcentagem não é real É porque em algum lugar do mundo Tem uma galera que goza muito Com penetração Porque elas não são minhas amigas Essas pessoas Uma pessoa só Não, amiga Mas quando você fala isso Mas quando você fala isso Quantas vezes você vai gozar com penetração? Ah, duas Exato E foi com mulher Que é tipo uma parada mais atenciosa Ah, porque agora você tá falando mal de homem Sim Sim Mas chega a ver É brincadeira É brincadeira galera Que se ofende a eu, hein Mas vamos pro que interessa Vamos pro que interessa Vamos pro que interessa Uma coisa que eu acho muito importante É que assim Não é porque você vai fazer o humoral Que você precisa chegar E tipo ir direto ao assunto Tipo, ah, vou descer aqui Vou direto ao no clitóris Tirou a roupa Já vai com a boca na xereca É, não precisa Ah, lembrando que estamos falando aqui Dos nossos, do nosso experiência De mulheres cis com mulheres cis, ok? Isso Ah, exato Isso é bem importante Porque a gente tá falando das nossas experiências E no caso, é quem a gente é mesmo Exato Então seguindo Então assim, cara, tem todo Eu não sei vocês Mas eu acho que sempre que a gente adora essas porra Que cai de boca no meu bucetão Tá, beleza Cara, esse vídeo tá com certeza vai ser patrocinado Dezembro a gente não vai patrocinar vídeo nenhum, né? Show Vídeo nenhum vai ter dinheiro É isso Dezembro é pobre Inclusive, gente Como a gente não vai poder patrocinar os vídeos E ter dinheiro com eles Se inscreve, seja mesmo Porque tá difícil Não vai dar view Tô dinheiro na live É isso Tá foda É Gente, um negócio Que eu acho muito foda É mulher pelada Mas aí, normal Sim Mas tirar a roupa Esse processo de tirar a roupa Seja você tirando a sua roupa Mas tipo, você tá ali Mesmo que você esteja tirando a sua própria roupa Mas você tá ali no rolê Não Ou tu estiver tirando a roupa dela A gente vai assumir O ir beijando e tirando a roupa junto Eu gosto, né? Aquele que tu para em pé Outra para em pé Que ela deixou a sua roupa Não é garanta Exato Não queria criticar Porque eu sou criticada por criticar filme Mas Não é isso É você ir tirando, beijando aqui a boca É, ela vai me dar Vem cá, vamos fazer Entendeu? Entendeu? Ai, deu até um negócio aqui Eita Ai Esse vídeo vai ser louco hoje Imagina quem chega no vídeo agora E acha que um super sofega Ia ser maravilhoso Tipo, chega agora uma pergunta Vocês são 3 altos? Sim Sob Beleza, vamos lá Não sobe Beleza, tá pelado Não vai de boca no bocetão direto Não vai Não tem necessidade Sim Vai dando uma lombida pelo corpo todo Isso Ah, que interessante Isso é bem que isso é E pausa no peito, né Carol? Já aconteceu de no meio Não, dava pausa no peito Já aconteceu de você estar aí descendo E meio que tipo, secar tua boca Com certeza Sim Assim Assim que ela para Tipo, assim Dá uma babadinha de novo É isso Mas uma coisa Antes disso que eu ia dizer É tipo, eu curto muito minha mulher pesada Aí quando eu falo isso Parece que é uma coisa meio pornô de internet Mas não é É tipo, beleza É aquele processo de tirar roupa Aí depois, cara Eu curto muito olhar pra ela Sim Ah Muito linda, tá ligado? Sim Mas nesse momento de tirar roupa Eu tô mais com tesão Eu curto menos Não, o momento de tirar roupa Tem que olhar depois É, depois, depois, depois E quando você tá no cabelo Depois mesmo Depois, depois Aí fica assim Ah, eu gosto assim Em vários momentos Não, é Mas tudo bem É, é Mas assim, eu acho muito foda Tipo, você olhar pra pessoa, cara Tipo, você tá ali com ela Tá ligado? Olha pra ela Julie, tem alguma regra Pra ir descendo a língua? Não tem regra Pra descer a língua Não tem regra Figue-zague é bom É, qualquer caminho Isso vale Isso vale Vale virar ela Passar minhas costas Depois desvira Finge que é um pão na chapa Uma vai virando Uma coisa que eu vou falar Eu vou me expor a beça nesse vídeo Vai Mas, uma coisa que eu gosto muito É disso aqui, ó Sim Ah, eu amo Amor Com certeza E aí, quando você faz isso Sabe uma coisa Dica maravilhosa Tu tá fazendo aqui Do nada, tu para E faz aqui, ó Ih, dá um negócio Porque você mudou o lugar Uma coisa que eu li uma vez Eu fico pensando essas corras, tá? Que eu li uma vez Depois que eu comecei a aplicar E é super foda É que esse espaço Entre os peixes Gosto de meca-cara É, também Mas ele é muito sensível Então, tipo Você tá beijando Mesmo que você tá fazendo Uma parada, tipo Esse negócio que você falou Tipo, do nada Você mudar muito O que você tá fazendo Você tá fazendo Uma parada muito frenética Você pegando muito Beijando muito E aí, do nada Você para E faz uma parada Tipo, um toque Muito de leve No meio Sim Liado Inclusive Toda essa é a dica Que eu tô com Inclusive Isso é uma coisa Muito, muito Que eu acho Relevante falar a dica Também Se você tá lá Se você já tá no bocetão Usa as mãos aqui em cima É Essas mãos aqui Tem mais chão pra fazer Dá pra segurar Uma perna aberta Dá pra segurar Uma perna E um peito Dá pra meter o dedo junto Dá Dá sim Mas isso é outro vídeo É outro vídeo Peço perdão Tem outro vídeo Que é só sobre essa parte É isso E tem outro vídeo Que é só sobre Você fazer tudo ao mesmo tempo Então assim Procura no canal É que você tá feliz Mas esse aqui A gente tá se perdendo Com certeza Chegamos lá embaixo Chegamos A língua veio por qualquer caminho Que você quis Atrás da frente Pão na chapa Meio do teito Zig zag Qualquer coisa Isso Chegamos lá embaixo Importante Chegou lá embaixo Lá embaixo É todo um campo Lá embaixo Não precisa ser diretão No clitóris também E primeira coisa O ideal é você dar uma olhada Real Não tô zoando Uma pesquisa Descobre onde fica Também Que é interessante Sabe? Era o problema Tipo Dá uma olhada Tipo Ah vou dar uma catecada aqui Até porque gente Xerecas são diferentes Vocês tem que entender isso Acho que todos os órgãos genitais Não sei Pênis que eu não trabalho com isso Mas eu acho que os órgãos são diferentes Então assim A minha é diferente da minha namorada Que provavelmente é diferente dela Gente tem escritórios mega escondidos Escritórios mega escondidos Escritórios que é super exposto Escritórios mais pra cima Escritórios mais pra baixo Escritórios menor Maior Tem lábios Grandes lábios Pequenos lábios maiores Lábios onde Tem Olha só É claro que cada caso é um caso Mas assim Dependendo do nível de intimidade Que você tem com a pessoa Que você tá ali naquele momento Faz esse momento Dora Explora Sabe? Sim Você procura ali Pergunta Você acha que talvez Eu não iria nessa vibe aí não Porque aí dá uma quebra do tesão Eu acho Não Eu acho Pergure isso que eu tô falando Dependendo da intimidade Dependendo da intimidade Porque você pode fazer isso Numa coisa super clarinha E você pode fazer isso Numa coisa meio tosca Tá Então E você pode também Tá descobrindo Enquanto você vai Dando alambida Por tudo que não tem lugar Porque também não é ruim Ou observa É E não é uma coisa Não faz gelo fechado É E vou colocar minha lupa aqui Não Também de tipo Vai mexendo Não Vai fazendo coisas ali Você tá ali Vai passando Vai passando a língua E vai descobrindo O que que tem ali Exatamente Ainda bem que minha mãe Não vê esse vídeo Nesse canal Ainda bem Tá passando isso agora Minha mãe vai ver Minha mãe não vai ver Minha família vai Vai passando a língua E vai descobrindo O caminho ali E vai vendo as coisas Enquanto você tá fazendo Não faz gelo fechado Não precisa Você tá ali Porque tu quer É Ah eu fecho o olho As vezes Não Mas assim Já tô ambientada É Ambientada Uma coisa Já abriu ali no Google Mas lá Já tô localizada Force course É Uma coisa Que eu sempre acho Boa dica Que é pensar Em beijo na boca De língua Ah sim 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 Tá ligado Como se eu estivesse Dando um beijo de língua Isso é bom Sabe Um tipo de movimentação De língua e tal E aí muito o que a Fê falou Cara As coisas são diferentes Então assim Tem coisa que funciona Pra uma Que não funciona Tem coisa que funciona Pra uma Que não funciona Pra outra Então tipo É isso Ah sua ex-namorada Gostava com a sua língua Ficasse loucora Que se vinha pra baixo Talvez a nova Prefira que fique de um lado Do outro Exato Com a dã Exato E vale também Se você tiver uma propriedade Mudando obviamente Mas não muda muito Toda hora não Porque assim Precisa de um tempo Pra sentir as coisas Percebe o que a mina gosta Tenta focar nisso Mas também Não precisa já fazer direto Porque uma coisa muito importante É Não vai lá só Pra fazê-la gozar É Ela quer se divertir um pouco Antes de gozar Você vai descer Fazer um negócio Subir Fazer um outro negócio Virar Fazer outra coisa Muda as velocidades Muda as velocidades Assim Cansa pra caralho Tá Cansa Mais Acontece As vezes Esse braço aqui Tu usa pra fazer Tampo As vezes Tu usa pra bater Do tipo Não aguento mais As vezes Tu tem que pegar A mão dela E falar Eita Acontece É normal Não tem problema Porque ela tá Num momento A gente tá se fã Na cabeça Tá As vezes Dá uma puxada E grita E fala Amor Tô doendo Sabe Tem o limite As vezes Ela passa um pouquinho Do limite De dar a puxada De cá Enfim Tudo bem Muito problema É Uma coisa É normal doer A língua dá uma Uma Anestasiada Cumbra Isso aqui Mandíbula Menina Não sinta essa Tampo Mandíbula Acho que eu tô Muito pouco Não Mandíbula Isso é importante Dizer Você pega a prática No início Dói mais Depois começa a doer É que nem malhar Entendeu Tu pega o jeito Uma coisa importante Se ela estiver Naquele final Dizendo Não para Não para Tu vai na câmbra Tu vai sem respirar Já fiz sem respirar É isso É isso Não para Mas tirando esse momento Que ela tá ali Quase Dizendo Não para Tirando isso É ok Tá doendo E você fala Vou dar uma paradinha Vou dar uma mexida Sabe Tudo bem Até porque Eu super já pensei isso Várias vezes Tem uma preocupação Do tipo Cara Tá demorando muito O que não tem problema Não tem problema Mas eu quero Que tipo Ela não morra Nem entendeu Então às vezes eu falo Tipo Tudo bem aí Precisa parar Sabe Gente Tudo certo Oi Tudo bom Sabe Se você tá de boa Pedir um live food Você quer Você quer Sabe Não Isso é muito importante Você falou Outra coisa Que é Não se bota com o tempo Gente Não tem tempo Não tem tempo Se você ficar se preocupando Com o tempo Tanto quando Se a mina estiver te chupando Você vai ficar tensa Você vai ficar Tipo Tô demorando muito Aí tu não vai conseguir Se concentrar Não vai gozar É E se tu estiver chupando Vai ficar incômodo Porque tu tá assim Tipo Porra Tô chupando aqui Pra quê Pra fazer gozar Não é pra fazer gozar É porque tu quer Porque a mina quer É isso É pra dar prazer Não necessariamente pra gozar A gente sempre fala isso Tipo Conversa muito Não tem problema Ela faz a mesma coisa que você Então ela tá ligada Que às vezes dói Às vezes dá uma travada Na mandíbula Às vezes dá uma câmera na mão Ela tá ligada Então assim Fala Pô Dá pra virar aqui Pra trocar de braço Entendeu É isso Às vezes mudar de posição Tem isso A posição que tu chupa Também Tu pode estar deitada Tu pode estar Tipo De quatro É Tu pode estar em casa Não Quem tá chupando Isso Quem tá chupando Eu pessoalmente prefiro Tu tá de barriga na cama Eu também Não sim Mas barriga na cama Aí você dá uma dobradinha na perna Barriga na cama O que eu tô falando é Às vezes Eu também faço dobrar a perna Às vezes tu tá segurando aqui Às vezes tu decide deitar Às vezes tu decide Se apoiar de uma vez Tem até um Dá um ponto dar ou apoiar Você tá no seu joelho Mas você tá meio Posição Como se fosse de quatro É Só que bem abaixadinha Tem que ser abaixadinha Senão É Porque ela tá O travesseiro embaixo Não é pra chupar o joelho Tem aquele travesseiro Ah o travesseiro embaixo É maravilhoso O travesseiro embaixo É bom pra não prejudicar o pescoço É A gente tem que pensar ergonomicamente Na hora do nosso sexo também Exatamente Até pra você ter uma vida útil De fazer isso bastante E o danoninho realmente É Com certeza Porque sempre rola a zoação do danoninho De fazer o danoninho É Mas é um treino É um treino Sabe qual é o outro Eu lembro que eu fazia isso Com uns 14 anos Que eu li na Capricho E aí eu quis aplicar Que era Capricho Não tinha nada de sapotão Não Essa tinha de beijar na boca Lembra que você aplica o beijo na boca Lá embaixo Então Na boca E aí era Um negócio que você colocava gelo num copo E você ficava Pegando gelo Ah Como você Eu vejo É De um futuro De um futuro Dá azul Dá sim Dá sim Porque mereceu É um exercício legal Pra você fazer controle de língua A galera entendeu Você só não precisava demonstrar Eu acho que ficou claro Sim Ok Acho importante dizer Que é o que a gente também sempre fala Que a gente gosta de fazer A gente faz a dessa Mas assim Se você não gosta de fazer Você não é menos sapotão Por causa disso E tá tudo de boa Você tem que fazer o que você tá afim de fazer E o que vocês estão confortáveis Nem Nem todo mundo gosta de botar a boca na boceta Esfregar a boceta na cara inteira toda gozada Nem todo mundo gosta Que? Por favor Mas fora isso É verdade É nem o que ela disse Outra coisa Não existe só o clitóris Tá Tem 18% das mulheres Que só gostam de penetração Mas tem menina que gosta Que tu bote a língua lá também É Lembrando que o clitóris Não é só um pontinho específico não Ele é uma coisa enorme Ele é tipo um iceberg É que eu disse É que eu disse É que eu disse É que eu disse É tipo um iceberg Mas assim Ele é um órgão que é enorme lá pra dentro Então assim Se joga ali Porque tudo ali sente coisa É muito válido você passar a língua por todas as partes Porque inclusive se você ficar muito no mesmo ponto Pode ficar muito sensível Dói Dói É uma parada super sensível galera É Então pode chupar Pode botar pra cima e pra baixo Pra um lado e pro outro Rodar Pode fazer o que quiser Dá uma chupadinha Mas não fica chupando uma vez só não Que aí também dá aquela Prende todo o ar Aí dói É Dá uma chupadinha e para E várias vezes seguidas assim Treina Treina que é bom Faz aí Faz aí Carol Já me estude Eu falei isso Eu tentei Vai Julie vai Mostra Mostra como é O que? A chupadinha Tipo que eu fui dar É isso É isso É isso Sabe Tem uma outra Que você faz isso Mas ao invés de você fazer com a boca Você faz só com a língua Aí a sua língua Fica assim ó E a mão A boquinha fica parada Só apoia Só apoia Muito boa É Tá A gente se esforça pra caralho Com a mãe Vamos acabar esse vídeo Beijão Obrigada galera Até o próximo Meu Deus Oh my god